Olá António, vou cantar contigo, não estou maquilhada, mas estou aqui, beijinhos, espero que estejas bem, vamos lá. Simbora, António Cormes e Beatriz, são sucessos do Star Banker. Boa noite, António. Boa noite, António Cormes e Beatriz, são sucessos do Star Banker. Boa noite, António Cormes e Beatriz, são sucessos do Star Banker. E não sei o que faz que não No teu corpo eu me perdi Matar a minha sede Matar esse desejo Darás a seja ilusão E no teu corpo eu me perdi Se não olhar e resolver o que sinto Essa paixão que sufoca Coração, faminto A parte do teu canto Deixar o meu santo cheiro Colar o meu corpo em teu corpo E matar-me o desejo Assim, nesse amor Como o reiado está a viver Tudo o reforço No teu corpo eu me perdi Matar a minha sede Matar esse desejo Darás a seja ilusão E no teu corpo eu me perdi E no teu corpo eu me perdi Preciso desse amor Preciso desse amor Como o d'água para viver Estou no deserto, paz, calor No teu corpo eu vou beber Matar a minha sede Matar esse desejo Darás a seja ilusão E no teu corpo eu me perdi E no teu corpo eu me perdi